Ela tá botando o ovo, não sei se dá pra enxergar a bundinha dele ali, conforme ela vai andando, ó, e vai. Fala galera que acompanha o Porteira Aberta, tudo beleza com vocês? Pessoal, olha aí, como vocês estão percebendo, o pé do animal já está com a mosca ali botando essas larvas, tá até branquinho, ó. Se percebe que ali tem uma lesão, o Renato, beleza Renato? Beleza. Então o Renato foi chamado pra estar fazendo o casqueamento desse animal. O animal que foi adquirido pouquinhos dias, sofreu um pouquinho, né Renato, no local onde ele estava, né? Fazer questão aí de funcionário, trato pro animal e casqueamento. Aparentemente nunca foi casqueado. Então hoje o Renato tá fazendo os casqueamentos, já teve, ele já fez a lesão no vídeo do outro casco. O da frente também tava rachado. Então agora a gente vai mostrar esse aqui que tá lesionado e também rachado. Te mostrou no outro vídeo ali, que o casco aí do pé direito. E aqui é uma rachadura lateral, né? A gente tava falando que aquela rachadura já tava movimentando a mosca aqui, ó. Ele tá ali ainda, ó. Tá ali, né? Fica só botando ali, ó. Provavelmente isso aqui ia dar uma becheira, loguinho. É, e aqui tá no sensível, que ele quebrou esse casco, né? A gente tava falando assim, do outro casco ele tava rachado. Aqui nesse pé aqui, o pé esquerdo, aconteceu o que ia acontecer no outro casco, né? Só que aqui foi um espaço menor. Ele tava com essa rachadura, pode ver que tava aberto aqui, ó. Essa rachadura bem velha. Ele fraturou, né? É uma fratura de casco. Ele arrancou essa parte do casco aqui, ó. A parte que a gente chama de talão, né? Seria essa parte de trás aqui, ó. Mais ou menos esse pedaço. Ele arrancou desse talão. Como ele abriu, ele cresceu, faltou o casqueamento. Ele abriu e tá no sensível aqui. Ele não vai conseguir mostrar que tá na terra. Se eu ficar mexendo muito aqui, tá dolorido pra ele, sentir dor. Porque tá no sensível, ó. Só de... Tem um buraco aqui, ó. Ali, ó. Tá vendo, ó. Tem cheiro. Então tem inflamação. Tem um mau cheiro mesmo. Até agora há pouco não tinha esses ovos. Essa mosca veio aqui, tá sentando. Olha o tanto de ovo que ela tá ponhando ali, ó. Olha o tanto de ovo que ela tá andando e tá botando ovo, ó. Se vocês pegarem ali, ó. A quantidade que uma mosca só... Ó. Conforme ela vai andando, ela vai botando ovo ali. Vai esparramando ovo. Pra quem não viu ainda, ó. Uma oportunidade de tá vendo como é que funciona, ó. Ela vê ali. Ó. Ela tá botando ovo, ó. Não sei se dá pra enxergar a boninha ali. Conforme ela vai andando, ó. E vai... Vai fazendo um caminho de ovo ali. E no outro dia esses bichinhos estão todos ali dentro, né, Renato? É. Passado... É, no outro dia já tá com as larvinhas, né. Tá com as larvas. Essas larvas vão entrar nesses buracos aqui do casco. Nesses buraquinhos aqui, ó. Do sensível aqui. E ela vai tomar conta. Vai tomar conta. Vai causar muita dor. Porque... Eles vão... Vamos dizer assim, é... Machucando a parte sensível, né. O sangue ali. A parte de dor, né. Sensibilidade do animal. Vão se alimentando, né. Daquela... Daquela... Do tecido, né. E... Causando mais problema ainda, né. Que já tem, né. Então... O tamanhozinho da mosca faz um estrago grande, né, Renato? Por conta aí de botar tantos... Tantos filhotes aí, hein. Tantos ovinhos. Que tem ali, ó. E até agora a pouco que nós pegamos, ó. Vocês viram na hora ali, ela botando o ovo ali. Olha os calos brigando. Uh! Calma. Uma coisa no outro. Boa, né. Vamos lá, Renato. Tá tirando ali partes... Maiores do casco. Vamos fazer um cascamento aqui rápido, né. Bastante. É um puto, né. O puto ele não para muito quieto. Esse vidro aí no outro casco ali. Cheguei até a cansar um pouco. Bastante inquieto, né, Renato? É, aí a gente tem que ficar fazendo força. Aí, ó. Claro, ó. Aguentando o peso dele e para nós se equilibrar também aqui, né. Então, dá uma cansada. Essa esfungação aí é barriga, não. É o cansaço mesmo. E outra coisa, a gente não precisa ficar inventando muito, né. Às vezes ele precisa nada mais que um casqueamento. Deixar o casco plano, ó. Mais curto, plano. E às vezes o pessoal que vai casquear aí é fazer o mais básico possível, certo, né. Ajuda demais o animal. Parece simples e necessário, né, Renato? Nesse caso, não precisa de tanto charme. Se ele tivesse feito isso aqui antes, ele não teria acontecido esse cadado, né, essa fratura de casco. Quis um no chão sujo de novo. Vamos lá. Tem que ter paciência. Outro é assim mesmo. A gente tem que entender o animal e o animal tem que entender a gente. Esse casco, ó, tá fazendo uma parte do cascamento hoje. Depois nós vamos voltar pra... Pra tá olhando aí de novo, né. Cuidando, né. Logo depois desse cascamento que a gente vai fazer o curativo. Vou fazer uma aberturinha aqui dessa. Vou dar uma broquinha também, um broquinha seca. Ó o quanto que ela tá fundo, o tanto que vai chutando sujeira. Bactérias, fungo. Vamos tirar esse... Ei, 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 ei. Vou lavar aqui, tirar esses ovinhos aqui, ó. Ó o tanto que o ovinho ficou frio. Pessoal, colocamos ele em outro local aqui. Ó o tanto que tá mole. Quando ele pisa no chão, faz a pressão ao contrário. Essa pressão vai pra baixo, ó. Onde que ele sente de manco, ó. Vamos lá, lavar. Passa aqui. Logo, vamos embalar aqui. Esse tá, tem de uma 10 puixão ao pé. A imagens o primir. Ai, ai, ai. Opa, aqui. com sofrimento mas o renato conseguiu aqui fazer o curativo agora pra vocês aí tem esse é o proprietário ele vai continuar com cuidado depois do próximo casqueamento vai acompanhando aquele casco crescendo e fazendo a limpeza do casco e mantendo o casco plano que é o básico, o principal de tudo